E fala aí galera, Venom aqui na área e eu virei um o que eu sou? Eu tenho orelhas E você? Ei, 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 assalto, carro, chutei Venom virou um assaltante, isso mesmo, Venom virou um assaltante Mas não deixem ele entrar, mas o pessoal não deixa eu entrar no carro Então eu vou roubar o carro da polícia Venom virou um ladrão, Venom roubou o carro da polícia Black News, Black News, Venom está solta Black News, oh no, adeus Ai, eu sou Venom, nós somos Venom Nós somos Venom, ladrão